Então rapaziada, pra quem tá chegando agora, prazer, meu nome é Rivaldo e já não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar o máximo possível, se inscrever no canal E é isso, o tema do vídeo de hoje vai ser o primeiro peão de XJ6 do canal hein galera Então bora lá hein, XJ6 é do meu irmão, vou deixar o Instagram dele aí embaixo, segue ele lá XJ6 XJ6 Então é isso, vídeo clipzinho feito E bora dar um peão de XJ6 Que moto linda, chavada Nossa, você tá é doido, moto mais linda Peãozinho, moto, fala, cuidado que esse trem é brabo, monstro demais, isso é um foguete, nossa senhora E eu não tenho, ser bem sincero, não tenho nem o porquê falar que eu não tenho o dom de manobrar essa máquina, essa máquina, essa fera, essa moto linda, XJ6, uma moto muito forte E então é isso, moto show, vou dar mais um peãozinho aí na cidade e depois eu posso até fazer um videoclipzinho que ele se compensa ter uma XJ6 Fazer, fazer, lançar a câmera na mão dele e fazer um videozinho sobre a XJ6 Pra ver se realmente compensa ter uma XJ6, pra ver se realmente compensa ter uma XJ6, hein, XJ6 é linda, top pra caralho, uma moto, ficou show, uma moto perfeita Ó, escuta o roncada da bicha, não, vou pegar a BR ali num trecho, no outro ali, vocês vão ver como é que é a roncada da bicha O barulho dela aqui é lindo, só, nu E tem que ter o máximo cuidado possível, pelo fato da moto não ser minha, tem que ter mais cuidado ainda, não é Pegando um trecho até no outro ali, mostrando quanto a XJ6 é braba, foda Segunda, hein Mostrava quem também tem o sonho de conquistar a XJ66, sim, é uma moto que compensa, eu acho pelo simples fato da moto ser brava, forte, top de linha Terceira, hein O caminhão vai atrapalhar, só Nossa senhora, que moto monstra, véi, ah, não tem até medo de acelerar, nossa senhora Vou deixar tudo no bolso aqui, senão fica tudo pra trás A moto é monstra, top demais E eu não vou acelerar, porque a moto não é minha, como eu disse, a moto é do meu irmão E ele demorou muito pra conquistar Um sonho suado, urrado, trabalhado O cara trabalhou dia e noite aí pra conquistar o sonho dele, então É isso, hein, rapaziada Yeah! É isso, hein, rapaziada É, rapaziada Essa moto acelera demais Pra que eu não tenho um dom Tem medo, não tem coragem, não tem um toque A moto não é minha também faz Que eu voltar, você tá doido Na É, rapaziada Não, você tá doido Que moto caral Cê tá doido É, rapaziada É, rapaziada Voltar pra trás agora Só pra dar uma esticadinha Mas Como é que tá ruim demais, né Tem muito carro na BR Vamos dar uma volta aqui, né Agora dá pra se esenerar Bora lá, rapaziada Bora lá, rapaziada E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ô 170 já dá pra você sentir a sensação Imagina O foda que a BR Tá meio movimentada Hoje Tchau, tchau 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 Você tá é doido Tchau 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 Nossa, acho que deu pra gravar um vídeo malado aí, cê tá é doido, nu! Cê tá é doido, cara! É isso então, rapaziada, deixar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal principalmente E deixe nos comentários aí conteúdo de vídeos que vocês gostam, gostariam de assistir aqui no canal O canal, graças a Deus, graças a vocês, eu quero um tempo demais agradecer vocês Bateu 104 inscritos e é uma sensação maravilhosa Obrigado por tudo e tamo junto Obrigado por tudo 104 inscritos, cara! É emoção demais! Imagina quando chegar aos mil, imagina quando chegar aos 500 Uma etapa de cada vez, um agradecimento de cada vez Obrigado a Deus, obrigado a vocês e tamo junto, rapaziada! Obrigado por tudo Então é isso, rapaziada! Tamo junto! Até a próxima, hein! É nóis!